E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais do canal dessa vez Bora com mais uma review de Big Dragon The Series, né? Brasil Review do episódio 6 E olha, meus amores, eu gostei bastante desse episódio Eu achei ele um bom episódio Ele trouxe uma aprofundamento ainda maior para a relação romântica do Monkorn e do Wai Também expôs as principais dificuldades individuais de cada um, né, gente? O Wai, sua solidão, o Monkorn, sua covardia Mas antes, meus amores, quero passar um recado para vocês Primeiro, eu acredito que vocês já perceberam que a voz do Kennedy está péssima, né, gente? Sim, eu estou doente Então pode ser que os vídeos dessa semana atrasem, beleza? Eu vou fazer o meu melhor para conseguir gravar aí Mas realmente a minha garganta está doendo muito Está muito complicado de conseguir gravar vídeo A segunda coisa, meus amores, é que bora bater 20 mil inscritos aí Até o início de 2023, gente A gente bateu 19 inscritos aí, se eu não me engano, foi uns 3 dias atrás Aliás, muito obrigado a todo mundo que anda se inscrevendo no canal Muito obrigado pelos 19 mil inscritos aí Bora bater a meta de 20 mil inscritos até o início de 2023, meus amores Para a gente já começar o ano novo aí com 20 mil inscritos Lembrando que assim que a gente atingir 20 mil inscritos Vai ter uma live mega especial aqui no Bell Maníacos, beleza? Ou talvez um vídeo, gente, aí eu não decidi ainda Mas eu estou com o plano de fazer uma live super especial de um jeito que eu ainda não Então quem puder me ajudar a atingir essa meta vai ajudar muito, beleza? E agora sim, gente, sem mais enrolações, já vai deixando seu like, se inscreve no canal se você está inscrito Bora comentar tudo aí sobre o episódio C de Big Dragon Denominado de Bons Velhos Dias ou Passado, Bons Tempos Então, vamos lá O episódio se inicia com o Mancorner ali sozinho Pensando sobre a bolsa de estudos, né, gente? Nesse episódio ele deixou claro pra gente Que o Mancorner se candidatou a uma bolsa de estudo aí em Nova York Pra fazer mestrado lá Para ele aceitar essa bolsa, gente, ele vai ter que ficar longe do I aí por alguns anos Depois mostra pra ele o Mancorner conversando com a mãe dele nesse episódio, né, gente? Que na minha opinião a mãe do Mancorner foi a melhor personagem desse episódio, gente Rainha maravilhosa e se errou, foi tentando acertar E aí ele comenta com ela sobre a bolsa, né? E ela fala com ele o que eu já venho destacando do Mancorner pra vocês Que ele aceitar a bolsa ali, gente, e ir pra Nova York Ele vai estar fugindo dos seus problemas Vem enfatizando pra vocês que em relação a algumas coisas O Mancorner é covarde, ele não enfrenta os problemas dele de frente Ele prefere fugir aí E agora que o coração dele tá partido aí Tá acentuando ainda mais esse lado dele, né? Mas a gente viu nesse episódio, gente Que isso é algo que o Mancorner já está começando a superar, né? Assim como o Mancorner vai ajudar o Ai em relação à solidão dele E o Ai vai ajudar o Mancorner em relação à covardia dele pra algumas coisas, né? Inclusive eu acho que a Hong indiretamente deixou claro pro Mancorner Essa covardia dele e o como que isso atrapalha ele, né, gente? E que também machuca a pessoa que ele ama, que é justamente o Ai Vou comentar essa cena pra vocês daqui a pouco Prosseguindo aqui na conversa do Mancorner com a sua mãe Eles colocaram um flashback ali Da primeira vez que o Mancorner voltou ali pra cidade dele, né? A gente vê até ele com aquela roupa ali E aqui o Mancorner assume pra mãe dele que ele não gosta de garotas E pergunta se tá tudo bem pra mãe dele Se a mãe dele pode aceitar isso A mãe do Mancorner fala que sim Percebe que o Mancorner parece gostar de alguém, né? E ela insiste ali com o Mancorner que acaba cedendo E mostra pra ela uma foto que ele tem do Ai ali no telefone dele E ele fala que ele gosta do Ai desde que ele era um calouro da universidade, né, gente? Ou seja, naquele momento que o Mancorner tava provocando o Ai Que a gente viu aquela animosidade inicial entre eles Mesmo naquela cena NC ali Onde o Ai tentou drogar o Mancorner E aí os dois se pegaram ali e tal Então tudo isso já aconteceu com o Mancorner já tendo sentimentos pelo Ai Eu vou detalhar isso melhor pra vocês daqui a pouco Seguindo aqui, a mãe do Mancorner fala que o Ai é fofo Que ele tem um sorriso doce A gente vê o Mancorner todo boiolinha pelo Ai E a série confirma pra gente que ele e o Mancorner se conheceram quando eles eram crianças ali Mas que o Ai necessariamente não lembra disso Porque no momento que o Mancorner ia falar pra ele o nome dele A mãe do Ai aparece ali e interrompe eles, né, gente? Ainda agora para o Ai, gente, ele tá junto com o Nine ali O Ai até comenta com o Nine que ele tá com o coração partido, né? Que ele tá com problemas de amor ali O Nine acaba se declarando para o Ai que está ignorando o Mancorner, né, gente? A gente vê ele não respondendo as mensagens do Mancorner Nem as ligações dele e o Mancorner insistindo ali Inclusive o Mancorner comprou uma comida que é especial pra eles E ia levar até o Ai pra eles poderem conversar É justamente nesse momento que ele vê o Ai e o Nine se beijando O Mancorner vê esse beijo acontecendo, né? Ele fica bem chateado aqui e vai embora E aí o Ai vira para o Nine e fala pro Nine não fazer isso mais, né? Que ele enxerga o Nine ali apenas como um irmão mais velho E o Nine pede desculpas para o Ai ali E ficou um clima pesado entre eles, né, gente? Tem até um momento ali que o Nine leva o Ai ali para o bar dele E a gente vê um clima bem estranho entre eles, né? Nem o Nine nem o Ai sabe exatamente como se comportar E aí a próxima cena que eu quero comentar com vocês É esse momento que a gente tem a conversa do Mancorner com o Ai O Mancorner fez o design ali pro quarto do Ai E o Ai fala que aquilo não vai ser mais um quarto Que ele vai substituir aquilo por um banheiro Tirar a cama pra pôr um vaso sanitário Ou seja, o que o Ai quis dizer aqui Mas ele não quis dizer isso Porque a gente sabe que não é isso que ele sente, né? Ele só falou isso porque ele está com raiva do Mancorner Pra ele as memórias dele e do Mancorner são uma merda Eu não sei vocês, gente Mas aqui eu senti uma tensão tão grande no ar Como se estivesse sufocando eles ali Tanto o Moss quanto o Bank estão ótimos O Ai fala para o Mancorner que nada relacionado a ele Ele quer lembrar Ele não tem nada pra falar pro Mancorner, né, gente? A gente vê que o Ai ele se sente muito machucado ali Que o Mancorner partiu o coração E o Mancorner deixa claro pra ele Que mesmo que o Ai pense dessa forma Pra ele não é assim, né, gente? Pra ele foi muito especial o momento que eles passaram juntos Ele também deixa claro para o Ai que ele sabe Que o Ai beijou outra pessoa, né? E o Ai fala que não é dar conta dele Ele fala que mesmo que a história deles tenha começado ali Por aquela droga de incidente Ele o que acontece entre eles não é uma droga, né, gente? Como eu falei pra vocês É muito especial para o Mancorner Porque ele já é apaixonado pelo Ai E aí o Ai basicamente fala que eles estão destinados A machucar um ao outro se eles ficarem juntos, né? Quanto mais eles ficam juntos Mais eles machucam um ao outro Ele fala pro Mancorner parar de lutar contra isso Basicamente, gente Ele quis dizer aqui que ele e o Mancorner não devem ficar juntos O Mancorner fica extremamente acabado aqui, gente O Ai tá com um olhar frio, né? Eu acho que aqui o Ai conseguiu disfarçar muito bem Ele conseguiu controlar bem as emoções dele aí Algo que a gente não tinha visto ainda, né? Eu senti ele aqui bem centrado, gente Tanto que ele nem chora nesse momento Claro que em alguns momentos ele evita de olhar para o Mancorner, né, gente? Só que aqui, gente, a gente vê um contraste Porque aqui a gente vê um Mancorner emotivo, né? O Mancorner quase chora na frente do Ai aí A gente consegue ver o desespero nos olhos dele Caso o Ai afaste ele, né, gente? O como que isso tá doendo nele O como que ele precisa do Ai ali, né, gente? Porque o Ai é o grande amor da vida dele E aí, antes de ir embora O Mancorner dá ao Ai ali um colar Que ele guardou por muito tempo, né? Colar esse que pertence à mãe do Ai E que o Ai usava quando criança ali Mas ele acabou perdendo o colar E assim que o Ai vê esse colar Ele lembra do momento de infância entre eles Uma coisa que eu quero falar com vocês aqui É que será que o Mancorner combinou com a Jo aí Pra a Jo meio que apresentar os dois? Naquele momento lá no episódio 1 Que o Mancorner aparece A gente vê ele se encarando intensamente ali Com a Jo no meio e tal Nesse momento o Ai tinha crush na Jo Será que isso foi tudo um plano da Jo Do Mancorner Pra a Jo conseguir aproximar os dois aí? Já que o Mancorner já gostava do Ai Então a Jo sempre esteve ciente Do que o Mancorner sente pelo Ai E também, meus amores Eu já falei pra vocês aqui Mas vale a pena repetir Que no momento que o Ai e o Mancorner Tiveram a primeira vez deles ali O Mancorner já gostava do Ai Já sabia quem ele é E eu vi algumas pessoas confusas Em relação a isso, né Como assim ele já gostava do Ai E mesmo assim provocou muito ele Mesmo assim teve aquela animosidade inicial Entre eles Por que o Mancorner tava se portando De uma forma tão babaca Em alguns momentos Eu vou explicar pra vocês Pra mim, gente Independente do quão apaixonado O Mancorner estivesse Não acho que ele estava apaixonado Agora ele está, gente Mas antes eu acho que ele só gostava do Ai Já se sentia bastante atraído por ele Inclusive, né A gente vê que o Ai tava ali Em cima do Mancorner Foi o Mancorner que começou a agarração aí E o Ai respondeu Pra mim, gente Como a personalidade deles é bastante parecida Esse confronto Esse choque inicial Era inevitável Principalmente depois do que aconteceu entre eles, né Então o Mancorner gostar do Ai, gente Não quer dizer que ele não vai provocar o Ai Não quer dizer que ele não vai ser babaca com o Ai Sendo que o Ai fez a mesma coisa com ele Incluindo aqui o fato do Mancorner já gostar do Ai Já se sentir atraído por ele Antes mesmo da primeira vez deles Pra mim isso não é uma quebra do personagem Ou problema no roteiro Aliás, meus amores O roteiro de Big Dragon Pra mim, ele tá muito bom E aí na próxima cena O Ai que acabou de brigar com o Mancorner, né, gente Então aqui ele tá muito chateado com o Mancorner Deixa ele ainda mais puto, né Ele acaba descontando aqui na madrasta E no pai dele, né, gente O Ai foi extremamente babaca aqui A gente vê que a madrasta dele tá fazendo de tudo Pra conseguir se aproximar do Ai E o Ai fala que o pai dele não se importa Que hoje é o aniversário da mãe dele Ele não tá nem lembrando disso Sendo que quando a gente vai para o túmulo da mãe do Ai ali A gente vê outro buquê de flores, né, gente O que dá a entender que quem colocou esse buquê Foi justamente o pai do Ai, né Ou seja, ele já visitou o túmulo da sua ex-esposa, né, gente Ou pode ser que tenha sido a irmã do Ai Mas eu acho que foi o pai do Ai mesmo O que que vocês acham? Eu já expliquei diversas vezes o comportamento do Ai, gente Não pretendo ser redundante aqui Vamos seguir aqui com ele admitindo ali pra mãe dele Que ele tá cheio de problemas E deixando claro como que ele sente a falta da mãe dele, né E ele também enfatiza ali Que ele se sente solitário E é o que eu venho falando pra vocês A pessoa que vai fazer com o Ai não se sinta solitário mais É justamente o Moncorn No entanto é que eles tão brigados, gente O que acentuou aí as emoções do Ai, né, gente Por isso que ele ficou tão puto aí E acabou descontando aí Nem quem não merecia, hein Mas eu acho, gente, que o Moncorn talvez faça ele perceber E ele acaba pedindo desculpas Pra mim isso é o mínimo que o Ai tinha que fazer, gente Pedir desculpas Principalmente pra madraça dele Que a série tá passando pra gente Que é uma boa pessoa, gente Que ela genuinamente quer se aproximar do Ai Claro que as aparências podem enganar, né, gente O Ai até comenta ali Que o pai dele só trabalha Que ele só fala um de trabalho Que ele só fala um de dinheiro Então aqui ele também deixa claro Que ele sente a falta do pai dele, né Mas vamos ver aí pra onde que eles vão E ajudar um conselho pro Moncorn, né, gente Quando ela fala pra ele Que se ele gosta de uma pessoa Pra ele se colocar no lugar dela E tentar entender as suas ações, né, gente Ela tá se referindo completamente ao Ai Nessa cena fica claro pra gente Que o Moncorn não quer ir embora, gente Que ele quer ficar com o Ai Depois tem um momento que ele conversa com a Hong Onde a Hong fala pro Moncorn Que algumas escolhas Não é que são tão difíceis, meus amores É a gente que não tem coragem de tomar elas Definiu completamente a covardia do Moncorn aqui E eu acho que a Hong Ela foi muito importante Que o Moncorn conseguir superar isso E ir atrás do Ai A Hong também comenta Que a família deles são legais aí E que eles devem aceitar tranquilamente A escolha do Moncorn dela, né, gente Que eles não querem noivar aí Que eles se gostam apenas como irmãos Pela forma que a Hong Tava falando com o Moncorn, gente Eu realmente tô sentindo Que a Hong gosta daquela garota ali Não sei se a garota gosta dela, gente Mas eu realmente sinto Que ela gosta da garota, sim E aí na próxima cena O Ai tá ali num restaurante Que ele comemorou um aniversário dele Com a família dele ali A mãe dele ainda estava viva nesse momento E a mãe do Moncorn aparece, né, gente É que o Ai acaba desabafando Com a mãe do Moncorn Que conforta ele muito bem Eu acho que é exatamente isso Que o Ai precisava Eu estou feliz que a pessoa Que deu isso pra ele É justamente a mãe do Moncorn Eu vou falar pra você, gente O Benk me fazendo chorar rios Nessa cena O que que foi esse momento Deleitando comer E chorando E tentando comer Cara, atuação ótima Deu pra sentir por completa A dor do personagem, meus amores E francamente Não consigo sequer imaginar Ou verbalizar a dor De perder uma mãe E no final O amigo do Ai Comenta ali Que o Moncorn Tá rondando ali Pelo prédio, né, gente O Moncorn Tá determinado A conquistar o Ai novamente Na hora que o Ai Sai ali fora Ele até tenta Se desviar ali Do Moncorn Mas acaba que não dá Ele passa na frente Do Moncorn Se ignorando A existência do Moncorn No entanto O Moncorn Puxa o Ai ali Contra o corpo dele Coloca carinhosamente As suas mãos No pescoço do Ai E acaba beijando eles, gente E a gente teve cada troca De olhares intensa Entre os dois nesse momento Química sensacional Por parte do Moss E do Bank Esses olhares indicando A atração A paixão reprimida ali Prestes a explodir Nos olhos dele, né, gente Tanto o Moncorn Quanto o Ai Somente sente Seus corações disparando Um para o outro, né, gente Eu vou falar pra vocês Essa cena me causou Palpitações, entendeu Que cena maravilhosa E aí, gente Eles puxam um pouquinho Pra comédia Nessa cena, né Que na minha opinião Encaixou muito bem Que é justamente Mostrar a reação De algumas pessoas Que estavam ali E ver o Moncorn E o Ai Se beijando, né, gente Os alunos ali Os amigos do Ai A reação do Parque Do Pong Foi absolutamente tudo pra mim O Parque todo orgulhoso ali O Pong também Todo felizinho ali Pelo Ai Pelo Moncorn Acho que a série Deixou claro pra gente Que tanto o Parque Quanto o Pong Chipa muito os dois Pra concluir aqui Foi um beijo terno Um beijo carregado De amor Foi absolutamente tudo pra mim Qual que foi a reação De vocês Quando o Moncorn Beijou o Ai, gente E parece, meus amores Que o Moncorn Vai pedir uma nova chance Que vão ser para o Ai E o Ai, gente Do jeito dele Vai dar essa nova chance Né, gente Aparentemente que o Ai Vai provocar muito Moncorn Que isso é da personalidade Deles, né, gente Assim como o Moncorn Provoca muito O Ai Vai provocar ele de volta Claro que essas provocações Vão estar imbuídas Aí de flechas, né Vou detalhar isso pra vocês Agora que a gente Vou detalhar Preview do episódio 7 E penúltimo episódio De Big Dragon, né, gente Infelizmente A série já está Caminhando aí Para o seu fim Mas em respeito Quem não gosta de spoilers Deixa o seu like Se inscreve no canal Se você está inscrito Comenta aí pra mim O que você achou Do episódio 6 De Big Dragon Concorda que eu falei Discordo completamente Beijão Pra você que ficou comigo Bora detalhar aí A preview do episódio 7 De Big Dragon E é o penúltimo episódio De Big Dragon Equivalente ao episódio 11 Meus amores Mas pela preview Parece que vai ser Um episódio bem romântico Pode ser que a Star Hunter Esteja escondendo o jogo E vai ser um episódio Tipo metade romântico Depois vai ser puro drama Vamos ver aí Pra onde que eles vão Bora detalhar a preview Do episódio 7 Então A preview abre com o Moncorn E o Ai ali no templo O Moncorn pedindo Uma nova chance Para o Ai Perguntando se pode Dar em cima dele Mais uma vez O Ai provocando ele O Moncorn provocando De volta Ele se alertando bastante Depois a gente vê O Moncorn O Ai, a Hong A garota da Hong E o Nine ali Num restaurante O Ai falando que ele O Moncorn não tem nada E o Moncorn corrigindo ele ali Falando que eles não tem nada Ainda E aqui ele dá aquele sorriso Bem convencido Para o Ai De que vai conseguir conquistar Sim o coração dele Mais uma vez Depois a gente vê O Nine colocando comida Ali no prato do Ai E o Moncorn falando Que ele é alérgico E tirando a comida ali Será que finalmente O Moncorn ciumento Vem aí gente Tô doido pra ver O Moncorn ciumento E aí depois a gente vê Ele conversando com o Nine Falando que ele chegou primeiro Para dar em cima do Ai ali Basicamente ele vai querer Que o Nine se afaste E o Nine fala Se o Moncorn Está se referindo A 10 anos atrás Gente Pela expressão do Nine ali Gente Eu não acho que ele vai Continuar em cima do Ai Mas pensando no drama Gente Pode ser que ele continue Que mesmo que o Moncorn Esteja flertando ali Com o Ai horrores O Nine vai continuar aí Mesmo que ele já tenha Conversado com o Ai Que o Ai falou pra ele Que só enxerga ele Como um irmão Que não tem chance De acontecer nada Entre eles Vamos ver pra onde Que eles vão com o Nine Eu estou muito mais inclinado Ao Nine se afastar Um pouquinho do Ai Depois a gente vê Vários momentos Deles namoradinhos Que namoram Que namoram Se divertindo bastante Acho que a gente vai ter O primeiro encontro Oficial do Moncorn E do Ai E entra a narração Do Moncorn Falando que não importa O que aconteça ali Ele sempre vai dar um jeito De chegar próximo do Ai Que o Ai é o único No coração dele A gente vê eles tirando foto Bem momentos Namoradinhos Que namoram Então eu acredito Que o episódio 7 Vai dar um quentinho gigantesco No nosso coração Acho sim Que eles vão se pegar Também Mas eu acho Que deve vir drama Principalmente no final Do episódio Porque eu acho Que é nesse episódio Que o Moncorn Vai contar para o pai dele Que ele não quer Noivar com a Rompe Vamos ver aí Extremamente ansioso Para o episódio 7 De Big Dragon Que novamente É o penúltimo episódio De Big Dragon Equivalente ao episódio 11 Sim meus amores Big Dragon já está chegando Ao seu fim Infelizmente Parece que realmente Serão só 8 episódios mesmo Mas enfim gente Agora eu quero saber de vocês Vocês estão ansiosos Para o episódio 7 Não estão Concordam que eu falei Discordo Tem outra teoria Comenta aqui para mim E bora discutir Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Do vídeo Por favor Deixa o seu like E do canal Acesse os nossos Contra lá Na descrição Do vídeo E não esqueça De me acompanhar Lá no Instagram Para te ajudar De um pouco maior Com mim Saber as novidades Do mundo Boa sorte Se você está novo No canal E gostou Do vídeo Do campeão Dos conteúdos Não esqueça De se inscrever Lembrando aí Para a gente conseguir Atingir a meta De 20 mil Inscritos Até o início De 2023 A gente vai entrar Em 2023 Com 20 mil Inscritos E obviamente Que se isso acontecer Vai ter surpresas Aqui no BR Maníacos Beleza Então se inscreve No canal Bora bater essa meta E se você puder Considere se tornar Membro do canal E obter vários Benefícios aí Para mais informações Acesse a descrição No vídeo Eu vou ficando Por aqui Muito obrigado A todos Até a próxima Meus amores Beijão Bye bye